No Insights de hoje falaremos sobre a manutenção da rede de gás. Essa manutenção é regulada pela NBR 15.571 e eu não preciso falar sobre a importância dessa manutenção. Ela investiga se a rede de gás está íntegra e se tem vazamentos. É uma exigência também do corpo de bombeiros por ocasião do AVCB. Essa manutenção deve ser feita anualmente e ela inclui de 5 em 5 anos o teste de estanqueidade. O teste de estanqueidade consiste em verificação se está tendo algum vazamento de gás entre a entrada do gás e a casa da pessoa, a unidade. É importante contratar sempre uma empresa idônea porque ao final do trabalho essa empresa vai entregar relatórios onde constam as unidades aprovadas e as reprovadas. De posse desse documento, o síndico deverá entrar em contato com as unidades que foram reprovadas e pedir que elas se adequem e dar um prazo para que possam fazer isso. O zelador deve acompanhar todo o processo. Fica a dica. Fica a dica.